Dá só uma olhada ali, que o cavalão, velho, tá aprontando com o búfalo, encarcando dentro da costela do bicho, mas, rapaz, eu vou falar um negócio pra você e você vai concordar comigo, hein? Já pensou uma hora, você vai lavar a sua louça ali, quando você abre ali a torneira, a água desce naquela água turva, aí você fala, não, tem um trem errado, eu vou subir lá na caixa d'água lá pra ver o que tá acontecendo. Quando você chega lá em cima, lá tem uns bichos tomando banho dentro da sua caixa d'água, uma água que você bebe, uma água que você toma banho e lava a sua louça, aí você fica, aí você acha ruim, não acha não? O cavalo ali é a mesma coisa, rapaz, ele tá achando ruim, chega o bichão com o búfalo, ele tem esse negócio, aonde ele vê uma poça d'água, ele tem que entrar lá dentro, e esse bicho não caga lá dentro, não mija lá dentro, o cavalo chega ali no bebedouro pra tomar água ali, se depara com a carniça daquela, fala, não, tem errado, eu tenho que arcar o dentro desse bicho aqui pra ele pular fora daqui, ué, a água que nós tomamos, o bichão vai sujando e contaminando nossa água, eu tô falando pra vocês, rapaziada, o mínimo que a gente tem que dar é uma água de qualidade ali pra nossa tropa, pro nosso bovino, como vocês podem ver, o cavalo é um animal um pouco mais enjoado, ali você vê o próprio cavalo resmungando e maltratando o búfalo, pra ver se ele pula de dentro ali, logo você já entende que o animal, ele toma do que tem dentro ali da área, porque ele tá cercado, ou ele toma daquela água, ou ele morre de sede, ali é o seguinte, o cavalo, o máximo que ele consegue ali, de ter de qualidade pra ele tomar, ele tenta buscar, nesse caso ali, o búfalo vai ali contaminando a água, e aí ele chega lá e mete o dedo na costela dele, pra ver se ele pula fora ali do bebedouro, pra ver se ele bebe pelo menos uma água um pouco mais limpa ali, rapaz do céu, meu, falo um negócio pra você, coloca água de qualidade se tiver dentro da sua realidade, você vai ver o resultado que não vai te entregar, beleza turma?